Salve, salve galera! Cléo Reis Soares na área. Galera, aqui no canal tem uma série de vídeos da construção desse jardim de inverno. E a gente aproveitou aqui uma área entre a parede e o muro. Se a gente levar em consideração o código de postura, vai ter um ponto onde em algumas cidades no Brasil, melhor dizendo, o código de postura e tem umas normas técnicas da prefeitura que limita a abertura de janela num espaço de no mínimo 1,5. Aqui não tem 1,5. Aqui do lado é um sobrado e tinha uma janela aqui. Essa sala estava um pouco escura e sem ventilação. Então eu sugeri para a cliente transformar esse beco, que era um beco, num jardim de inverno. Como é possível ver aqui no canal, tem dois, se não me engano, três vídeos. E aí a gente tirou a janela. Vem tirado, né? Ó, o vento, né? O fluxo. A gente fez isso aqui, ó, para que o ar possa passar da garagem para cá. Entendeu? Então lá é a garagem, é aberto, o ar vem, entra por aqui e por cima também há luminosidade. É possível observar agora que essa sala ficou mais ventilada, né? O fluxo de ar, substituição do ar e a iluminação do sol. Beleza? Deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, dá aquele apoio. Tem várias visualizações, mas poucos likes. Deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Se tem uma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, manda a pergunta para a gente, que a gente está aqui para interagir. Beleza? Veja lá a impermeabilização, o material que a gente utilizou aqui no acabamento de pintura, que é uma textura hidrorrepelente. E é isso aí. Cleonei Soares, na área.